A CIDADE NO BRASIL Você que inventou isso pelo jornal, garoto de programa! Mas quem vai ter que usar esse corpite aqui sou eu! Qual é o Viagra aqui? Viagra? Eu não sinto isso não! Tirei levando até de funda mesmo! É ela, mas deixa eu ver que eu vou arrumar o quarto! Claro! Aguada, eu vou chamar! Tá bom! Como é que eles já adivinharam? Eu tava mesmo com uma dor de cabeça! Deve ser a calentadora nova! Deixa eu tirar isso! E aí, como é que ela é? Nossa, vocês tem que ver que delícia, cara! Ela é linda demais! Um melzinho na chupeta! Uns seios fartos! Mamãe! Você não deveria estar no asilo? Que asilo o que, meu filho? Eu estava morrendo! Aí eu fugi pra passar meus últimos dias de vida com você! Ei! Paulão! Me ajuda aqui! Leva a mamãe lá pra dentro! Dá pra ela um calmante que eu vou tender a porta! Claro! Vem, vem, vem! Mas é você que é a viúva! E é você que é o rival? Sim! Quando você disse uma viúva, imaginei uma coroa! No jornal estava escrito um garotão! Mas eu sou um garotão! Ah, mas isso não importa! Só quero resolver o meu problema! Você vai fazer tudo o que eu desejar? Mas é claro! Eu vou realizar suas fantasias mais íntimas! Mas é uma coisa meio diferente! Você acredita no espiritismo? Acredita que é possível entrar em contato com as pessoas que já partiram pro outro plano? Falar com os mortos? É que meu querido falecido era bom de serviço! O senhor entende? Fui uma mãe de santo E ela me garantiu Que se outro homem aceitar O Adamastor pode incorporar nele E eu pago muito bem por isso Ah, pagando bem? Que mal tem Fique à vontade Ah, e ainda tem uma surpresinha pra você Epa, onde é que isso entra? No meu coração não Mas o Adamastor gostava tanto Tudo menos isso Vem cá, minha tchuchuca, meuzinho na chupeta Peraí Tem uma coisa estranha aqui Mas é o que? Não tô sentindo nada Melhor pegar o brinquedinho da Adamastor Nada disso, só um minutinho Eu já vou resolver o seu problema Mas era assim que a Adamastor pegava no tranco Porra, Palmar Porra, Palmar Eu falei pra você, pra dar um tamanho pra mamãe E não um cachinho da paz, cara Ei, cara Como é que só colou ali embaixo? Eu tô aqui de dentro Ficou bem aqui em cima Aqui, por acaso vocês não viram uma caixinha de viagra que eu deixei aqui em cima da mesa? Era uma caixinha com dois comprimidos Sim, mamãe Eu tomei Achei que eu não passou de cabeça e mandei pra dentro Putz, mamãe Ela me levanta de fruto É, devia ser feito no domingo Eu tenho mais um Pisa, pisa Eita, uma perereca Mamãe Perereca da medusa Ô, cabeção Eu tô falando da minha medadura Pode mandar uma damastô incorporar Porque hoje eu te pego de jeito Ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Assim você me mata E aí, conseguiu ver uma damastô? Oi, dona Dona Paulão, socorro, socorro É aí, cara Onde é que eu me encaixo, minha filha Nada disso, seu porra A mulher morreu E ela apagou? Não, mas pelo menos eu vi Ela viu o parecido Mas olha aqui o dedo Ela tem um anel de brilhante Me ajuda aqui, me ajuda aqui Vamos tirar Calma aí, cara Calma aí, calma aí Não, não Aplausos 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 Aplausos